Nestes dias confusos, vibrações negativas rolando pelo mundo afora. Como sentir-se feliz, sentir-se seguro, se a realidade a cada dia piora? Todos os dias notícias explodem, revelam um novo problema, enquanto crianças padecem e morrem. Abandonadas pelo sistema, vitimadas pelo sistema, omisso sistema, Babilônio sistema. Todos os dias novas notícias revolvem, raízes de um mesmo e velho dilema. Mundo globalizado com tantas conquistas do homem. Crianças amigas padecem com fome, abandonadas pelo sistema. Esquecidas pelo sistema, Babilônio sistema. Afastam o sistema, Babilônio sistema. Corruptam o sistema, Babilônio sistema. A Criança do Évito Nos dias confusos, foi tão다. Não confunda sua mente com as coisas que você ouve e vê pela TV Veja já acima de todas as coisas em primeiro lugar E não se esqueça de lutar por seus irmãos e irmãs Abandonados pelo sistema Abandonados pelo sistema Corrupto o sistema Babilão o sistema Matido o sistema Babilão o sistema Injusto o sistema Babilão o sistema Omisso o sistema Babilônio o sistema Essa é uma noite especial para a tribo Que eu quero dar logo mais uma vez Graças e louvores Odiar Vou permitir Que a música role E que nós cantemos Babilônia em chamas Babilônia em chamas Chamas da destruição Chamas da destruição Os dias são esses Esses Dias de hoje Hoje O mundo é confuso Mundo imundo Todos têm suas verdades Todos têm suas mentiras Os sóbios da iniquidade Não temem as chamas Da ira Da ira Da ira Da ira Da ira Ninguém se lembra Dias de hoje Babilônia em chamas Babilônia em chamas 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 da destruição Chamas da destruição Olhe pros guerros E veja a escravidão E veja a escravidão As vítimas da pátria Filhos da opressão Vivendo, sofrendo, morrendo Vivendo, sofrendo, morrendo Pra alimentar Os donos da situação Quem são? Os donos do poder Os cérebros do sistema Os detentores do capital Os grandes empreendimentos Financeiros multinacionais Quem são?